Os jovens sempre foram atores de mudança na sua sociedade. A ideia de que esse é o momento em que o sujeito está com as coisas em aberto. O indivíduo tem a possibilidade de escolher, de testar, de experimentar. Ele é a solução de todos os problemas e a causa ao mesmo tempo. Que lugar tem esse cara hoje? Não é fácil, acho que é cobrado muito as coisas. Então hoje dizer que os nossos jovens são alienados ou que eles não participam politicamente é pensar numa única forma de participação política. O jovem em si não mudou. O que mudou são as ferramentas que ele tem acesso.